Por duas vezes, vi de perto a face da morte, quando fui torturada nos dias, quando fui torturada por dias seguidos, submetida a serviços que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia.